Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. A comunidade católica de Santa Teresinha se prepara para o jubileu de ouro dos 60 anos da Diocese de Anuária. Várias atividades vêm sendo realizadas pelos catequizandos, dentre elas o resgate da cultura religiosa e a conscientização no aproveitamento dos materiais descartáveis. Com o tema Reciclar e Resgatar, um novo jeito de amar, a comunidade de Santa Teresinha desenvolve dois trabalhos no mês que antecede as celebrações de 60 anos da Diocese de Anuária. Bem, nós estamos trabalhando com as crianças o resgate cultural da nossa Diocese e também estamos trabalhando através da campanha da fraternidade que fala sobre o meio ambiente, a preservação. Nós estamos trabalhando com os catequizandos, os materiais recicláveis. Então, através dos materiais que eles nos trouxeram, a gente está confeccionando alguns objetos, alguns artigos. Além de preservar a cultura religiosa do município, a turma também confecciona objetos como brinquedos e artigos de decoração, usando materiais recicláveis. Nós utilizamos garrafas de todos os tamanhos, utilizamos garrafas de vidro, retalhos de tecidos, palitos de picolé, copos descartáveis. Tem inúmeros materiais que a gente ainda está recebendo também para poder trabalhar, caixinhas de leite, dá para fazer bastante objetos. As crianças contam com satisfação o que está sendo produzido. Porque a gente recicla, ajuda o meio ambiente e faz brinquedos também. A gente já fez bonecos de tampa de garrafa pet, porquinhos, porta-lápis, garrafas para enfeitar a casa, com flores, coisas para pendular plantas e outras coisas, brinquedos e enfeites. Além de aprenderem sobre a importância da coleta seletiva e da reciclagem, os catequizados atuam na interação social. A gente foi fazendo mais bonecos, a gente foi fazendo brincadeiras, flores, achei tudo muito bonito. Eu achei muito interessante, até mesmo pelo atitude das crianças, né? Que a gente achou que eles não fossem dar muita importância por ser reciclagem. E eles acharam muito interessante, por vontade deles, todo dia na catequese era reciclagem. Ninguém quer escrever mais. E assim, foi um projeto importante que eles aprenderam a não destruir, né? E sempre fazer coisas boas, até pela natureza. Quanto aos produtos confeccionados, no dia da apresentação, será cobrado um valor simbólico para que a comunidade contribua com a catequese e também seja participante do desenvolvimento desta ideia. Foi solicitado às famílias, aos catequizandos, a contribuição para estar nos enviando os materiais recicláveis. Com esses materiais recebidos por eles, nós começamos a confeccionar vários artigos, objetos, arranjos. Alguns já estão prontos e outros ainda sendo feitos por eles.